Tu no puedes comprar al viento, tu no puedes comprar al sol, tu no puedes comprar al viento. Isso tem ocorrido ao longo de todo o século XX, tanto que quando eu estudava no México e convidava um mexicano para fazer qualquer viagem, ele me dizia, vai ter eleição, teremos violência, agora não. Por quê? Isso vem desde a Revolução Mexicana, acontece que a burguesia agrária, a vencedora deste processo, deixou de lado os camponeses. E institucionalizou o processo revolucionário num partido político, a partir de 1929. Desde então, os camponeses, os protagonistas do processo revolucionário, passaram a olhar para as eleições como aquelas que elegem não mais os seus legítimos representantes, mas aqueles que defendem os interesses da burguesia. Tanto é que os camponeses costumavam sempre dizer para a classe dominante, não despertem o México bronco. O que é isso? O México profundo, que somos nós. Portanto, ao longo do século XX, o Partido Nacional Revolucionário, que depois muda de nome, que depois adquire uma outra nomenclatura, sempre o mesmo, embora mude a roupagem, vai representar os interesses da burguesia agrária e depois da burguesia industrial e depois da burguesia financeira, e os camponeses olhando sempre o processo de baixo para cima. E no ano 2000, o PAN, que é o Partido de Ação Nacional, criado em 1939, que é a direita católica pior que o PRI, que é o Partido Revolucionário Institucional, chega ao poder. Então, não houve uma alternância de poder. Houve, sim, uma piora para os camponeses. Por isso, as eleições mexicanas são sempre marcadas pela violência. E hoje, entrando aí, a partir de 1980, 1990 e o ano 2000, aparece um outro componente muito pior, que é o narcotráfico. Não nos esqueçamos que o México faz fronteira com os Estados Unidos e todo o narcotráfico passa por aí. Tanto é que há regiões, a família do Golfo, a família de Sinaloa, a família de Michoacan, que são grupos em que ali nem sequer o Estado mexicano entra. Ali quem domina é o narcotráfico. Em alguns lugares, a população, vendo que o Estado não entra mais e sendo dominadas pelo narcotráfico, criaram grupos organizados que se chamam autodefesas, em que a população se livra do narcotráfico, não precisa mais pagar o pedágio, mas cai nos braços da autodefesa, pagando o pedágio para ela. Portanto, é uma situação muito complicada as eleições mexicanas. Atualmente, nós temos três candidatos. A disputa vai se dar entre uma representante do PRI, do PAN e do PRD, partidos de centro-direita e extrema-direita. Sotil, se chama ela. Contra uma representante do Morena. Xaimbau, se chama ela. Obviamente que a proporção hoje é 3 por 1 a favor de Xaimbau. Cláudia Xaimbau. Foi prefeita da Cidade do México, vem do governo Manuel Lopes Obrador e é continuadora de todas as políticas de Manuel Andrés Lopes Obrador. Eu a caracterizo como de centro-esquerda, mas não vai haver grandes mudanças ela ganhando, porque o México é um país totalmente dependente dos Estados Unidos, 80% da sua produção vai para lá, tudo o que ele precisa ele compra de lá. E como dizia o grande cubano José Martí no final do século XIX, quando um país tudo o que precisa compra de um e tudo o que tem vende para este um, este país é dependente. Por isso, o capitalismo dependente no México se aprofunda cada vez mais, seja Cháimbau, seja Sotil, seja quem for, enquanto não houver esta ruptura e para isso é necessário sair do Tratado de Livre Comércio. Outro grande problema do México com os Estados Unidos é a imigração. Quero lembrar que a fronteira entre México e Estados Unidos, a mais perigosa do mundo, com 3.250 quilômetros, separa um país desenvolvido de um subdesenvolvido. E o que fazem os mexicanos quando a crise aperta? Tentam passar por outro lado. E é uma das regiões mais perigosas do mundo, onde nós temos as cidades mais violentas. Ciudad Juárez, Tijuana. Este é o muro vergonhoso. Morrem só mexicanos. Não falo dos centro-americanos nem dos sul-americanos. Só mexicanos morrem por ano, tentando passar a fronteira cerca de 500. Então, este é um problema sério, que não vai ser resolvido. E o outro problema é a segurança. Porque o narcotráfico passa para os Estados Unidos toda a droga que chega no país. E quem ajuda? Os narcotraficantes estadunidenses. Quem dá apoio? Os fazendeiros que estão ao longo das fronteiras. Aqueles que são chamados de fazendas sem vacas. Porque por ali passa o narcotráfico. Por isso, esta conjunção entre México e Estados Unidos, país subdesenvolvido e país desenvolvido, colocando aí imigração, tráfico, comércio, no México, ganhe quem ganhar. Tudo segue igual. A alternativa de esquerda que se tem é a Cláudia Schaimbau, que é a que está mais à esquerda. E ela deve ganhar o processo eleitoral. Porque ela continua a política do López Obrador, que são as quatro transformações. O que não deixa de ser uma rosadia muito grande. Porque qual é a primeira grande transformação? O processo revolucionário da independência mexicana de 1810. Qual é a segunda transformação? A guerra de reforma de 1858. Qual é a terceira transformação? A revolução mexicana de 1910. E a quarta, a eleição do López Obrador. Não é possível comparar uma coisa com outra. Só que, na realidade, o México hoje, o poder fático não está em quem ganha a presidência. Mas está em outros setores. Quero lembrar que a Cláudia esteve em Oaxaca, esteve em Chiapas, e foi cercada pelos narcotraficantes. cercada pacificamente. E o recado dado a ela foi o seguinte. Não nos atrapalhe. Até votamos em você. Não nos atrapalhe. O que é não nos atrapalhe? Não interfira no nosso trabalho. Infelizmente, esta é a realidade do México. Embora Manoel López Obrador, quando fala ao país, diga que fala para todo o seu país, tem regiões que escutam os líderes do narcotráfico, e não o presidente da república. Porque são os líderes do narcotráfico que cuidam do hospital, que levam a mulher grávida para ter filho, que atendem o necessitado, que fazem serviço sanitário, e que protegem as pessoas da população de qualquer delinquente. Esse é o Estado que chega no fim da linha, infelizmente. Mas é também o narcotráfico que cobra dessas famílias os seus soldados? É claro, claro. O narcotráfico não trabalha em vão. Quando ele pega um menino de 14, 15, 16 anos, e todo mês este jovem manda para sua mãe, que ficou no povoado, um excelente salário, de repente, um belo dia não manda mais, porque morreu. Então, o narcotráfico cobra os filhos, cobra soldados e leva a vida.